Fala minha gente, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Aula D sobre leituras obrigatórias. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro de poesia, olha só que interessante, né? O livro chama Bagagem da Adélia Prado. Alguns dados mais biográficos sobre a Adélia, né? Então ela está viva ainda, né? Ela é uma senhorinha já, bem velhinha, mas ela está viva e produzindo. Então assim, ela vai nascer e viver ali quase toda a vida em Divinópolis, Minas Gerais, então interior de Minas Gerais. E ela nasce em 1935. Isso é importante para a gente ver uma característica da vida dela, né? Algo interessante em relação a ela é que ela vai ser apadrinhada por Drummond. Drummond vai ler os textos dela, envia para ele e ele vai achar muito interessante e vai sugerir que seja publicado. Não vai sugerir para os editores de fato que são publicados. Eu botei aqui dentro Afonso Antônio e Clare de Spector porque eram duas outras personalidades que tiveram presente no lançamento que acompanharam ali o início da carreira da Adélia. Que foi, olha só, ela acaba se tornando uma escritora tardia porque ela nasce em 1935 e o primeiro livro dela chamado Bagagem, que é o livro que a gente vai trabalhar aqui, vai ser publicado somente em 1976. Então já é, né? Já tem ali os seus 40 anos, seus 40 e poucos anos. Coisas interessantes em relação à personalidade, à identidade dessa pessoa. Não que expliquem, né gente? A identidade, a biografia do escritor, do poeta, da poeta, sobretudo, nunca explica nada para a gente. Sugere, nos mostra alguns caminhos. Então, por exemplo, a Adélia é uma mulher, tá? Falei, mulher, mulher, duas vezes, tá? Olha que importante que foi para mim, meu subconsciente falando. Ela vai ser também essa figura que vai viver, eu botei toda na de casa, mas ela vai viver no espaço doméstico muito tranquilamente, tá? Muito adaptadamente. Ela vai ser professora, ela tem essa identidade católica, né? Cristã, assim, muito marcada, tá? Essa cristandade, essa relação com o divino, com Deus, filósofa, poeta. Então ela vai ter toda uma identidade plural, né? Agora aqui, lembrando que essa identidade que é bastante plural, nos mostra alguma coisa. Então, enquanto mulher, ela escreve uma poesia que é situada, né? Nesse espaço de ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma mulher que acha que consegue fazer revolução de um dia para o outro. Ela não tem essa verve revolucionária, por mais que seja assim, né? Uma mulher escrevendo sempre, em certos sentidos, muito revolucionários. Mas ela não tem essa pegada na poesia dela, tá? Ela também tem essa questão cristã muito forte, né? Essa questão da religiosidade muito forte. Inclusive, até, algo que pode parecer contraditório no primeiro momento, um certo erotismo no que ela escreve. Então aqui, primeiro poema, né? Bastante interessante para a gente. E até um poema bastante conhecido, que chama Com licença poética, né? E olha só a relação que ela já vai estar estabelecendo, tá? E eu te digo uma coisa que é bem importante na obra dela, que é a intertextualidade. Ela está estabelecendo a intertextualidade com alguém. Vou ler para ti e depois tu me diz. Quando nasce um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou. Vai carregar bandeira. Carrego muito pesado para a mulher, né? Então ela se coloca nesse espaço específico de ser mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem. Sem precisar mentir. Estou mentindo. Eu sou assim. Eu sou essa mulher. Eu sou essa pessoa. Eu aceito quem eu sou. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Olha só que legal isso aqui. O que isso quer dizer? Creio em parto sem dor. Nota como a poesia contemporânea, a poesia moderna, ela tem essa pegada de trazer várias informações que talvez a princípio não façam muito sentido. Mas nota. Ela está se colocando no papel de mulher, né? Ela está dizendo que ela aceita os subterfúgios que cabem a ela. Ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. O que é o parto, gente? O que o parto representa para uma mulher, né? Muitas vezes na história da humanidade, a potência do engravidar, a potência do gestar uma criança é o que configura alguém como uma mulher, né? Isso é bastante questionável. Mas aqui, então, o parto é algo que seria próprio da mulher. Novamente, né? Bastante questionável. Só que ora sim, ora não, ela crê em parto sem dor. Ora sim, ora não, ela crê que ser mulher dói e não dói. Tá? Olha que bonito. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens. Olha só, o papel tanto quanto matriarca, né? Quanto mulher que gere uma vida, uma criança, quanto alguém que está inaugurando uma linhagem poética. Tudo bem? Uma mulher importante para a poesia nesse momento. Fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Olha só, eu sou simples. Mas eu sou cotidiana, tá? Eu sou simples, cotidiana. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu meu avô, né? Então, essa hereditariedade, essa questão familiar, bem importante para a poesia da Adélia, tá? Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Hum, falou em ser coxo na vida. Pediu, trouxe aqui a imagem do anjo esbelto. De quem que ela está falando, minha gente? Volta lá na tua memória, né? Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou, né? Ela resolve o problema dela aqui dizendo que mulher é desdobrável. Então, qual é a questão aqui? A intercessualidade já está clara nessa altura, né? É com o Drummond, aquele padrinho literário dela, né? Ela pede essa licença poética para aquele anjo do Drummond, que era um anjo torto, né? Que falou, vai, Carlos, ser gaucho na vida, né? Então, aqui, ser coxo, né? Ser coxo é uma maldição para homem. O anjo do Carlos Drummond de Andrade disse que ele ia ser torto. Não a Adélia, não a mulher, não a poeta, tudo bem? Porque a mulher é o quê? Desdobrável. Ela é desdobrável, tá? Então, aqui, minha gente, olha só. Grande Desejo, né? Outro poema dela do livro Bagagem. Não sou matrona, mãe de Gracos, Cornélia. Tá? Essa grandiosidade. Sou mulher do povo, mãe de filhos, Adélia, né? A simplicidade dela, dessa pessoa que tá ali. Faço comida e como. Olha só quanta cotidianidade nessa poesia. Faço comida e como, gente. Aos domingos, bato o osso no prato para chamar o cachorro. Tem coisa mais cotidiana do que isso. Terminou de comer, ela vai lá para o pátio da casa, né? Bate ali o ossinho para chamar o cachorro. E atira os restos. Quando dói, grito o ai. Olha só a dor, né? O carnal, a pessoa física. Ela é uma pessoa física. Ela não é uma entidade suprema que não sente dor. Ela sente dor, como todo mundo. Quando é bom, fico bruta. A sensibilidade sem governo. Mas tenho meus prantos, né? Sensível. Claridade atrás do meu estômago humilde. E fortíssima voz para cantos de festa, né? Então ela tem essa sensibilidade, essa fragilidade. Mas, cadê? Fortíssima voz para os cantos de festa. Não te engana com a Adélia, tá? Quando escrever o livro com o meu nome. Quando não, né? Esse já era o primeiro livro dela que estava sendo publicado, tá? Quando escrever o livro com o meu nome. E o nome de quem eu vou pôr nele. Vou com ele a uma igreja. Olha essa figura aqui. Essa imagem. Bastante comum da vida da Adélia também. E de um lugar mesmo. A igreja é o quê? Tanto um lugar de crença, da crença dela. Mas também um espaço social. De conseguir se marcar como alguém que fez algo relevante, né? A uma lápide, né? Vai botar ali na sua lápide. Há um descampado. Para chorar, chorar e chorar. Requintada e esquisita como uma dama, né? Que verso, gente. Que verso bonito, né? Requintada e esquisita como uma dama, né? Seja uma dama. Não ouvimos nós mulheres tantas vezes, né? Seja uma dama. Requintada e esquisita como tal, né? Então aqui, mais um poeminha, tá? Para a gente encerrar aqui o papo Adélia, tá? Mas não esquece. Ler Adélia é ler Adélia, tá? Tem que ler todo o livrinho lá, todo o bagagem. Que é um livro relativamente curto. Eu trouxe esse daqui para mostrar para vocês, ó. Que é uma poesia reunida, tá? E eu trouxe ele especificamente para mostrar que quando a gente tem reunida no título, não é obra completa. Então aqui dentro tem bagagem, tem bagagem. Mas não está completo. Não tem todos os poemas, tá? É poesia reunida. Então te liga quando for comprar ali. Ou compra só o bagagem. Mesmo assim de ler só o bagagem, compra só o bagagem. Olha esse aqui que bonito, tá? Esse é um dos meus poemas favoritos da Adélia. Então, ensinamento. Minha mãe achava o estudo a coisa mais fina do mundo, né? Muita gente fala. Isso é bem comum de se ouvir, né? Principalmente de gerações anteriores a nossa, né? Eu estudo, estudo. Minha filha, você vai conseguir as coisas pelo estudo. O valor é do estudo, né? Coisa mais fina também, né? Te dá um status social, te dá uma classe, te dá uma chiqueza. Só que o que a Adélia vai dizer? A mãe dizia isso. O que a Adélia vai dizer? Não é. Não é. Simplesmente não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Olha só, o sentimento, né? Sensibilidade. Isso é, sim, mais fino do que o estudo, do que a coisa formal. Aquele dia de noite, e aí mudou completamente. Mudou completamente, olha só. A mãe falou, aí a Adélia falou, e aí mudou completamente o assunto. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, né? Ela falou comigo. O que é serão, né? Ficar trabalhando até tarde, falar até tarde. E daí ela vai ter uma conversa com a mãe. Coitado. Até essa hora no serviço pesado, né? Bota entre aspas, por quê? Porque exatamente o que a mãe falou, né? Ela tá nos dizendo poeticamente. Foi o que a mãe falou. Coitado, até essa hora fazendo serão. Beleza. Acabou aqui o que eu tô falando. Daí vai dizer o que a mãe fez. Arrumou o pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Algo que ela fez, uma função. Por quê? Por que ela fez isso, né? O que isso quer dizer? Não me falou em amor. Não me falou em amor. Como assim não me falou em amor, tá? A mãe diz que o estudo é mais importante. Ela diz que é o sentimento. Agora aqui. O que a mãe fez? O que a mãe de fato fez aqui? Esse ato. Arrumou o pão e café. Quem trabalha, né? Quem trabalha bastante, sabe? Chega em casa com um pãozinho, um cafezinho. Com um tachinho de água quente, né? Uma bolsinha de água quente pra gente. É... Tem o seu valor, né? Então, o que que tem aqui? Essa mãe, ela não fala de amor. Ela faz o amor, tá? Então, essa relação familiar bastante forte vai aparecer muito na poesia da Adélia. Essa palavra de luxo. Ela não fala em amor. Ela não precisa falar em amor. Que o amor aqui, sim, é luxuoso, né? Como aqui que ela tava falando antes de ser fina, tá certo? Então, esses aprendizados, essa relação familiar vai ser bastante frequente nessa poesia da Adélia. Beleza, gente? Repito. Não te esquece. Leia o livrinho todo pra tu ter uma noção, né? Do que que ela tá falando. Aqui, por fim, então, algumas características, tá? Que eu não comentei que é bem importante. A Adélia estabelece relações intertextuais o tempo todo, tá? Não só com Drummond, mas com outros muitos poetas. Com a própria Bíblia, tá? Ela vai dizer que a Bíblia é poesia pura. Não é simplesmente um tratado, um texto histórico. É poesia. Pra ela, ali, tem muita poesia. Uma certa melancolia, mas não uma tristeza. Apenas um saudosismo, alguma coisa assim, né? Um humor e um otimismo também, né? Então, essa melancolia, ela sempre tem ali um final que é ótimo, né? De uma perspectiva otimista. Vai falar da condição da mulher. Vai ter alguns erotismos leves, não é? Uma poesia erótica carnal. Ela tem uma certa leveza, um certo simbolismo, tá? Essa memória da infância, da família. Essa religiosidade, o cotidiano. E te liga aqui. Não comentei, mas te mostrei. Versos livres, tá? Porque a gente tá falando de poesia moderna, já são versos livres. São muito mais simbólicos do que estruturais, tudo bem? E aí, né, gente? Por enquanto, né? É isso aqui. Apagar o meu velhinhozinha. Beleza? Bons estudos. E aí, gente? E aí? Legenda por Sônia Ruberti